Boa tarde a todos e a todas, quero primeiramente agradecer a Deus, saudar aqui as autoridades presentes, senhores e senhoras, sejam todos bem-vindos, sob a proteção de Deus, declaro aberta a sessão solene do dia do Conselheiro Comunitário de Segurança do Estado do Rio de Janeiro. Gostaria de convidar agora para que pudesse compor a mesa, a doutora Larissa Arantes, assessora do deputado Márcio Galberto, pediu desculpa, que ele tenha um outro compromisso, aí pediu para que a Larissa estivesse aqui representando, agradecer a presença. Doutora Inamara Pereira da Costa, assessora especial de relações institucionais de CEPOL. Major, meu amigo, comandante da Polícia Militar, Major PM Gustavo Matheus, coordenador dos Conselhos Comunitários de Segurança Pública do ISP. Gente, primeiro agradecer mais uma vez, todos vocês que estão aqui presentes, e é da honra dessa homenagem, e solicito a todos que se coloquem em posição de respeito para ouvirmos o hino nacional. Música Ouvindo em pirancas margens plácidas, um povo heróico, um prato returbante, e o sol da liberdade, raios fugidos, brilhou no céu, na pátria, nesse instante, seu peior, nessa igualdade, conseguimos conquistar com o braço forte, em que o seio, ó liberdade, desafio nosso peito à própria morte, ó pátria amada, que ela traz a missão, Brasil com sonho intenso, raio vívido, de amor e de esperança a terra desce, sem teu formoso céu, risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, és belo, és forte, bávio e do colosso, e o teu futuro espera essa grandeza, a terra adorada, entre outras mil, és do Brasil, ó pátria amada, dos filhos deste sol, és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Música Música Em tarde, eternamente, mesmo esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, Música 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 Gostaria de agradecer a presença da dona André Vieira, vice-presidente do Conselho Comunitário de Segurança, ISP-15, de Duque de Caxias, da minha cidade, cidade que eu amo, que tem um carinho, que é surreal. Júlio César Corrêa da Silva, primeiro secretário do Conselho Comunitário de Segurança, ISP-15, Caxias também. Reinaldo Luiz Evangelista, conselheiro. Maria Aparecida de Araújo Aguiar, presidente, CCS, ISP-33, Angra dos Reis, só a cidade que eu amo, hein, já que eu amo as 92. João Cláudio Couto, diretor do Conselho de Ética do Meia, Janete Allen, presidente, CCS, ISP-Méia, Paulo Aguiar, presidente do CCS, São Cristóvão, Emanuela Borges, vice-presidente da CCI do Musema, Jorge Júnior, presidente do CCI do Musema também, Lisandra Goulart, presidente do CCS, AISP-5, da região portuária, Maria João, presidente do CCS, AISP-Centro Histórico e Lapa, Bruna Vitorina, esposa do homenageado, Jerônimo, meu amigo, uma honra tê-la aqui, Henrique Corrêa, vice-presidente do CCS, AISP-6, da Tijuca. Dizer a satisfação de receber todos vocês, todas as pessoas que aqui estão, há uma honra. Eu quero saudar a todos, dizer da honra de poder estar aqui, representando o nosso Estado, todos os Fluminenses, aí vou falar do meu Fluminense, não é, Manu? De todo o nosso Estado, a honra de sempre estar umbriando nesse tema, principalmente esse tema tão importante e que é o maior desafio que nós temos no Estado de Janeiro, que é a questão da segurança pública. Eu que sou policial militar, tenho orgulho de falar que sou policial militar, dizer do quanto é bom hoje poder estar como parlamentar lutando, e quem conhece o meu trabalho sabe o quanto eu luto, eu sou um tipo de parlamentar, desde que vereador, que sempre fui para o fronte, fui para a batalha, para a luta, sou do chão da fábrica, aquele que quer entender realmente o que a população passa. Eu moro ali em Duque de Caxias, e a gente vem, estamos vendo constantemente o quanto essa questão da criminalidade vem aumentando. Esse é o maior desafio do Estado do Rio de Janeiro, eu sempre falo, quando tem essa oportunidade em qualquer lugar, de falar que o Rio de Janeiro é um local ímpar, não existe um local com muito respeito aos demais Estados, mas não tem um lugar igual ao Rio de Janeiro. Isso aqui era para nós vivermos apenas de turismo, apenas de turismo, somente turismo. Vou dizer que era para arrecadar muito dinheiro com relação a isso. E o que mais assola realmente o crescimento do nosso Estado e dos municípios é exatamente a questão da segurança pública. E quando o Isaac, que é uma pessoa que sempre está junto conosco, trouxe essa ideia para que pudéssemos estar instituindo o dia do conselheiro, eu falei, Isaac, muito bom, eu que sou, o Jerônimo sabe que eu sou um cara assíduo, acho que sou o único deputado, de seis, não estou, de todos os deputados, que procura sempre estar presente pois valorizando muito o trabalho de vocês. Porque o trabalho de vocês é muito importante. Existe uma diferença do exército que é pago e o exército que tem o ideal, aquele que busca, aquele que luta de forma gratuita, mas com objetivo comum e coletivo do bem-estar para todos. E hoje vocês são pessoas importantes, muitas das vezes não valorizadas, muitas das vezes. Mas pode ter certeza que esse parlamentar, esse deputado que aqui está, meu gabinete está de portas abertas para vocês. Porque vocês são pessoas importantes, são pessoas que deixam suas famílias, que conforme eu falei, sendo bem redundante mesmo, de forma voluntária, com amor, para fazer a diferença. lembrando que nós temos uma missão. E aí quando eu olho essas preciosidades aqui, aquele rapazinho, aquela jovenzinha, eu vejo o quanto o nosso papel é importante em pavimentar uma estrada para que eles possam avançar de forma mais tranquila. e vocês fazem parte disso. Ali quando eu estava dando a entrevista, porque quando as pessoas falam de segurança, pensam apenas na polícia, mas não é só a polícia. Segurança é um conjunto de ações que tem que existir. Eu estava conversando agora há pouco ali com o Ricardo, e a gente vem falando da importância que tem cada ente, seja a federação, o governo federal, que deveria assumir melhor o papel, que infelizmente não vem executando, como deveria executar, como eu falo, o Rio de Janeiro não produz arma, o Rio de Janeiro não produz droga com a quantidade que nós temos aqui, e falha. E aí vem para o governo estadual todo esse problema, mas só que já está instituído lá, o governo municipal também tem que estar inserido nessa batalha e nessa luta. E muitas das vezes nós não conseguimos ver isso. Na nossa cidade, quem é de Caxias como Jerônimo sabe, a gente tem que ter o comprometimento dos parlamentares, e, ou melhor, quem está à frente do executivo. Hoje, para vocês terem ideia, eu estava conversando aqui com o major mais cedo e com a delegada, e falando a questão da cidade de Duque de Caxias. Hoje, se você não trabalhar com a tecnologia, você nunca vai conseguir avançar. E até quando nós vamos ter que empurrar dessa forma? Empurrando sempre com a barriga. Em Duque de Caxias, nós temos o Cisbaf e pasmem todos vocês aqui que entendem bem de segurança pública. Nunca ninguém foi preso por reconhecimento facial com tantos milhões que foi gasto pelo Estado. Isso é uma vergonha, doutor. Isso é lamentável quando acontece isso. Isso, para mim, é um descaso, é uma falta de vontade, realmente, de que possamos avançar. E nós temos visto aí várias cidades que realmente torçam a integração, seja todos os entes, para que pudesse realmente dificultar a vida daqueles que querem andar às margens da lei. Aqueles que querem praticar roubos, homicídios, o que seja. E a gente sabe que, com isso, podemos melhorar muito a vida das pessoas. E, como sempre até falo aqui, os maiores crentes da polícia é a doutora, é o major e eu, porque nós pagamos com um bem maior, que é a vida. Mas nós temos uma missão, proteger a sociedade. E essa missão tem sido muito bem feita pelos nossos policiais, que realmente eu considero a melhor polícia das melhores polícias do mundo, com muito respeito às demais, está aqui no Rio de Janeiro. Se você pegar hoje a SWAT, qual for, qualquer polícia, com a estrutura que tem e fazer com que eles possam combater o crime, vai ser quase impossível. Eles não vão aceitar esse desafio. Eles vão dizer, sabe o que, doutora? Sabe o que vão falar, Larissa? Vocês são loucos, mas nós somos realmente loucos, loucos pelas famílias, pela população, pelo nosso Estado. E é essa loucura que nos move e que faz com que nós realmente lutemos sem condições muitas das vezes. Muito. E assim, hoje, você vê a dificuldade, a importância que tem a política. Vou começar até falando aqui, que eu já pedi para protocolar na Polícia Federal, o TRE, todos os secretários da Polícia, tanto o Vitor César, quanto a mim, quanto o secretário da Polícia Militar e do 15º, para vocês terem ideia de que quando o político facilita a vida, doutora, desses traficantes, esses marginais, a minha cidade, Duque de Caxias, vou começar falando aqui, tem candidatos que estão proibidos pelo tráfico de poder concorrer às eleições. Políticos de peso que já teve muitos votos, e que, infelizmente, hoje o tráfico está determinando. As vagas da Reduc estão sendo direcionadas para traficantes. Aonde é que nós vamos parar? Aonde é que nós vamos parar? Mas aí nós estamos vendo a dificuldade que os policiais hoje enfrentam. Eu me lembro quando eu entrei na polícia, uma vez eu trabalhava no 15º Batalhão, major, e eu estava com uma viatura que parecia muito que era do BOP, e aí eu passando ali perto do lixão, eu escutei no radinho, olha, recua que o BOP está chegando. E nós vimos aí dias atrás dois colegas nossos, caveiras, que morreram, e eles sem qualquer tipo de receio. Vimos um oficial da polícia, um capitão há pouco tempo, que foi morto. Infelizmente, a proteção está muito grande a esses marginais. hoje nós temos o rolezinho que acontece de qualquer jeito. E aí, nessa proteção, falta muito a valorização dos nossos policiais. Hoje você tem uma DPF 635, que é uma vergonha isso. Eu estava vendo agora a televisão e até o repórter falando, olha só, eu estou filmando ali, tem um carro roubado ali. E antigamente, como é que era? A polícia ia lá e recuperava. Hoje, não é mais assim. Entendo a questão que precisamos preservar a vida, mas a cada momento que nós afrouxamos a corda, sabe quem ganha com isso? São os tráficos, é o tráfico. É o tráfico que ganha a cada dia. Eu falei um dia desse, na CPI de reconhecimento por foto, que quem está ficando encarcerado na realidade é a população. É o cidadão de bem. E muitos daqueles que têm o poder na mão para poder mudar um pouco isso, que vivem dentro de condomínios, o momento tem que sair. O momento vai ter que sair, vai ter que enfrentar o que todo mundo enfrenta. E por isso, hoje, eu tenho orgulho de dizer dessa homenagem a vocês, instituindo o dia de vocês. Porque, diante de tudo que eu falei, é muito difícil. Eu sei o que eu estou falando, que eu sou um parlamentar, que eu bato de frente com o sistema, eu bato de frente com a milícia, com o tráfico, com a NAC, com a milícia, e não tem acordo comigo. Tanto é que eu tenho, mas eu tenho moral. Eu tenho moral. Tenho moral para chegar aqui e falar. Porque, desde policial, eu nunca compactuei. Eles tentam. Mandam recado, querem ajudar, querem dar dinheirinho, querem abrir para que você possa entrar na comunidade com tranquilidade. Isso é inadmissível. e hoje, nós já estamos vendo que eu tenho certeza que isso não é só em Duque de Caxias. Isso deve ser em vários lugares. Nós precisamos, sim, do governo federal tomando as ruas no momento certo para que não aconteça o que vem a acontecer, para que não aconteça o que eu já estou vendo, o que eles vêm fazendo, se metendo em tudo quanto é lugar. As pessoas sendo, sendo, perdendo suas casas, seus comércios, isso não é região. Duque de Caxias, mas que eu posso falar com propriedade. E casas maravilhosas. E uma coisa que as pessoas pensam que às vezes é de miliciano, não. Eu fiz questão de pedir pessoas para que levantasse quem era o dono de cada propriedade. Pessoas de bem. Alguns até, pastores, mas que não convergiam, não compactuavam com o que eles fazem. E aí, infelizmente, se não fazem o que eles querem, eles expulsam, eles tomam. Fiz uma denúncia dos prédinhos lá no Pantanal que somente com uma taxa de 150 reais, eles estavam faturando uma joia. 375 mil reais por mês. Fora água, fora o gato que eles colocam e tem que pagar, fora internet, uma série de coisas. Aonde nós vamos parar? Há tempos atrás nós falávamos muito nas comunidades. Hoje nós estamos falando de barra, de recreio, Copacabana, fora da realidade. E aí eu defendo muito a polícia. Nós vimos aqueles dois policiais que fizeram abordagem ali em Ipanema, só porque era o filho de um cônsul, eu não tenho papo na língua, só porque era o filho de um cônsul. E aí começou aquela especulação, fiz questão de ligar para o secretário e falar, não pode ter represário. O maior problema que nós enfrentamos naquela região de Copacabana, Ipanema, Leblon, são os menores. mas infelizmente, infelizmente começou uma pressão que graças a Deus o governador não aceitou e nem os secretários. Porque o que acontece hoje a nossa tropa está ficando desestimulada. Eu tenho certeza que hoje com a ajuda de cada um dos senhores e das senhoras, com a força de cada um dos senhores e das senhoras, eu tenho certeza que nós vamos alcançar. Eu sou um homem que sonho. Eu sonho acordado e trabalhando e lutando. às vezes eu mesmo paro e penso assim, acho que eu sou meio maluco, sou louco mesmo. Mas o que nós precisamos é de pessoas que tenham coragem, que tenham vontade como os senhores e as senhoras. Então, para mim, para eu hoje, estar homenageando cada um dos senhores e das senhoras e instituindo também esse dia, para mim, é uma honra, uma honra, uma honra muito grande. Gente, eu vou passar aqui agora a palavra aos membros da mesa para que possam usar a palavra. Larissa, representando o Márcio Galberto, que é um grande deputado também, sempre nos ajuda muito, é um deputado de direita, conservador, um deputado que é policial civil, eu brinco muito com ele, se é civil, eu sou militar, mas nós somos todos irmãos, não existe policial civil, não existe policial militar, não existe policial penal, não existe policial rodoviária federal, não existe polícia federal, existe polícia. Nós somos um só, somos uma instituição que precisamos, um, lutar pelos outros. Eu sempre lutei e sempre luto para que isso possa acontecer. Então, Larissa, está com a palavra. Boa tarde, boa tarde, com o cumprimento dos demais membros da mesa, boa tarde a todos, é uma honra e uma surpresa estar representando o deputado Márcio Galberto nessa tarde, que infelizmente teve que ir para uma outra pauta. Sou assessora dele, sou policial penal e acho que nada acontece por um acaso, não é? Nessa solenidade de uma força, de um tema tão importante, tanto para a sociedade como para a segurança pública, eu sou uma das assessoras dele responsáveis por ir às reuniões. não estou vendo aqui nenhum presidente das reuniões que eu cubro, da Jacarepaguá, Ilha, Estácio, mas vejo outros aqui. E, como policial, e aí eu tenho a sorte de estar ombriando junto com o deputado que tem uma... que tem essa... que cuida da segurança pública de uma forma tão coerente, tão sensível, e eu passei a enxergar como policial e como assessora o quão importante é o conselheiro comunitário. São eles ali que estão ombriando de forma digna, de forma assim... sem receber nada em troca, muitas vezes sendo ameaçados, conforme já ouvimos relatos, por amor, por dedicação àquilo que acredita, àquilo que confia, almejando o futuro melhor para os seus filhos, netos. e isso faz a gente com que a gente pense, com que a gente tenha força, com que a gente ressurja todos os dias amanheça com essa vontade de... Por que não? Então, esse dia realmente é muito especial porque a gente há de dar àqueles, a de César, o que é a de César, parabenizá-los. Nós... Eu percorro aí, a gente percorre todo o Estado, e o que a gente vê é uma força gigante, e várias demandas chegam até a gente através das reuniões, e nós fazemos os ofícios e tudo, e às vezes os próprios órgãos de segurança, eles não têm um conhecimento do que os conselheiros e da população que frequenta as reuniões têm. Então, acho que seria... Seria um órgão de inteligência, talvez, deputado, a população, ela tem uma sensibilidade de inteligência, de estratégia, que eu acho que cada vez mais é importante a gente reforçar a participação da comunidade nesses conselhos, parabenizar os conselheiros por esse trabalho, e colocar o gabinete do deputado Márcio Gualberto à disposição, a gente continua na luta, não é fácil, a gente fica acompanhando, mas parabéns, e fico muito honrada e grata por poder participar aqui. Só não esquecendo que nós temos um projeto de resolução que cria o fórum permanente dos conselhos comunitários, não sei se é do conhecimento de todos, mas talvez vale a pena dar uma pesquisada que fortalece ainda mais esse vínculo entre o poder legislativo, os órgãos públicos e os conselhos, para que possam cada vez mais ser valorizados e assim a gente entregar uma sociedade melhor à população. Muito obrigada, boa tarde, e fiquem com Deus. Obrigado, Larissa. Há tempo, há tempo a registrar a presença do Sr. Rômulo Leite, vice-presidente do CCS AISP 24 de Itaguaí. Obrigado pela presença. Agora o próximo orador, a doutora Inamara Pereira da Costa, assessora especial de Relações Institucionais de CEPOL. Quero agradecer a presença da senhora mais uma vez por estar com a palavra. Queria cumprimentar o deputado Marcelo Dino, nossa querida Larissa, assessora do meu querido Galberto, deputado, policial civil, o Gustavo Matheus, coordenador dos Conselhos de Segurança, dos Conselhos Comunitários de Segurança. Dizer inicialmente, deputado, que é uma honra fazer parte desse momento histórico. Eu trago aqui o abraço, os cumprimentos do secretário Marcos Amin, secretário da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro. Infelizmente, ele não pôde comparecer em razão de outras atividades. Mas permitiu a minha presença. Para mim, é uma oportunidade, uma honra muito grande. Eu sou policial há 34 anos, fui nove anos inspetora, sou delegada desde 1998, já trabalhei em Resende, Itatiaia, Volta Redonda, Barra Mansa, Corregidoria, Delegacia de Mulheres, Diretora, Corregedor, enfim. Mas eu posso dizer, assim, o que seria do nosso trabalho de como policial do Rio de Janeiro sem a ajuda dos senhores? Eu sou policial porque eu escolhi ser policial. Eu fiz o concurso, inicialmente tinha feito educação física, depois fiz direito para poder fazer prova para a delegada. Eu amo a minha profissão, já tenho há 10 anos, eu posso me aposentar e eu trabalho porque eu amo o que eu faço. Mas a segurança pública do estado do Rio de Janeiro, como de outros estados, eu tive esse final de semana no consórcio, no encontro de estados sul e sudeste para falar de segurança pública. O deputado já falou aqui, não é fácil a nossa missão, mas nós temos obrigação de fazer. Nós temos obrigação de zelar pela segurança do nosso estado. E os senhores profissionais, voluntários, atuantes, compromissados, por amor, fazem muito com que a nossa atividade tenha êxito. Então, o que eu posso dizer aqui é mais uma vez parabenizar a iniciativa desse reconhecimento e parabenizar os senhores e pedir proteção também aos senhores como pedimos para nós, policiais. Os senhores estão de parabéns e, em nome da Polícia Civil, quero mais uma vez agradecer essa parceria que os 80 conselhos comunitários têm com a Polícia Civil do estado do Rio de Janeiro. Muito obrigada. Dizer da honra de ter duas mulheres como policiais e dizer que as mulheres estão representando. Se não fossem as mulheres nas Olimpíadas, nós estávamos mal. As mulheres representaram e fizeram bonito. Eu fico muito contente. Todos nós temos mulheres na nossa família, seja mãe, filha, irmã, esposa, e ver hoje o papel que a mulher assume dentro da sociedade para a gente é uma honra participar dessa sociedade agora que precisa avançar muito mais. Mas é uma honra tê-las aqui. Passa a palavra agora ao Major PM Gustavo Castanheira Matheus, coordenador do Conselho, dos Conselhos Comunitários de Segurança, do ISP, mandar agradecer, o ISP aí, esse órgão tão importante que realmente faz a diferença, trazendo todos os dados, precisa ser muito valorizado, isso é de suma importância. O que eu falei? Se trabalhasse muito em cima de todos os dados, eu tenho certeza, precisa que trabalhe, já trabalhe em cima disso. e aquilo que eu estava falando, a gente tem uma polícia que eu tenho certeza se deixasse a polícia trabalhar, delegada, o Rio de Janeiro não estaria do jeito que está, não, tenho certeza. E quando a Larissa falou, se a polícia é o penal, eu estava vendo a entrevista do Caiado esses dias, falando como ele conseguiu melhorar muito a questão da segurança pública ali e começou pela sua polícia. Por isso que eu falei, não tem esse negócio de penal, PM, não, não, é polícia. e cada um com o seu papel, eu falo sempre, a gente pega, o major, aí entrega a doutora, a doutora fala assim, agora vocês vão conviver com eles e ver se consegue realmente mudar, ressocializar. Então, na realidade, o trabalho de vocês é muito importante, parabéns, eu valorizo sempre o policial penal, o Ricardo está ali que também é policial penal, eu tenho o meu respeito, o meu carinho, esses dias até entrei em defesa dos policiais penais, recebi alguns lá da área de saúde, também que foi um problema que teve que eles não viraram policiais penais, porque eu como presidente da comissão de emendas e vetos, pedi para que debruçassem, sim, para poder ajudar, porque eu tenho um lema, ninguém pode ficar para trás, e a gente vai ajudá-los também se Deus quiser. Está com a palavra o major. Obrigado, deputado, Marcelo Dino, vou cumprimentar o senhor, cumprimentar a doutora Inamara Costa, cumprimentar a senhora Larissa Arantes, também deixar meus cumprimentos para a professora Maria João Bastos Gaio, presidente do Conselho Centro Histórico, eleita pelo Consperge, cumprimentando na figura da senhora aos outros conselheiros, e o representante também, o Isaac Lima dos Santos, representando, a professora Maria João representando as mulheres, o Isaac representando os homens. É uma grande honra estar aqui, mais uma vez, com os conselheiros, estender aqui os cumprimentos a todos os conselheiros. Tem sido um ano de muitos eventos para os CCS, estávamos semana passada no segundo fórum permanente, tivemos uma diplomação em abril, diplomando os conselhos, e o senhor pode ter certeza que estamos aqui, apesar de estarmos distantes desses 80 conselhos em representatividade, assim que tivemos o anúncio, a divulgação de área oficial do dia do conselheiro no calendário oficial do Estado, foi divulgado, alguns presidentes me procuraram, me ligaram, e enaltecendo o feito de iniciativa do senhor, me recordo que lá atrás chegou um documento, um processo CEIPRO-ISP, para manifestação do Instituto de Segurança Pública nessa coordenação dos conselhos a respeito da iniciativa do deputado. O deputado nos mandou. Falei, olha, a nossa manifestação é de agradecimento, de agradecimento porque é uma política pública tão significativa, tão perene, 25 anos de história, e chegou no tempo certo, o tempo de reconhecê-los, avançarmos, são pessoas que realmente se dedicam, pessoas, deputado, que já militam nessa causa desde o início. Eu tenho 19 anos de polícia militar e tem conselheiros aqui que chegaram até antes da minha entrada na polícia, então, desde o início dessa política pública, então, ajudaram a pavimentar essa história. O Instituto de Segurança Pública, ele funciona, na verdade, como um grande facilitador dos senhores. É óbvio que a gente tem aquela missão ali de zelar, pelo cumprimento fiel do regulamento. A gente tem uma atenção realmente contra essa questão, mas é mais de fortalecimento, de auxílio, e, às vezes, até uma conversa amiga com os conselheiros, a gente acaba gerando isso. Os CCS são muito importantes nesse sentido de fortalecimento de laços. O diálogo, muitas das vezes, ele sai da reunião ordinária do conselho e ele se estende junto aos membros natos, junto à coordenação do ISP. Então, aqui vai gerando um grande fortalecimento de pessoas, uma sinergia. São grandes irmãos, um grande grupo, uma grande família dos conselhos comunitários de segurança, que eles se comunicam, trocam informações e também vêm conversar conosco. É um ano de orgulho, porque, nessa política pública, nesses 25 anos de história, é a primeira vez que nós atingimos esse número de 80 conselhos. conselhos. No ano passado, nós conseguimos bater um recorde histórico de 70 conselhos e, esse ano, de 80 conselhos. E o nosso agradecimento, obviamente, para além do poder público, de maneira geral, que permitiu que nós chegássemos a esse número, é também para a sociedade civil. Porque, não somente as novas implementações de conselho, a mais recente, agora, foi Paraty, mas a manutenção dos conselhos existentes. Então, às vezes, eles se deparam com dificuldades, com percalços, frustrações, mas eles exercitam a resiliência, assim como nós, e a esperança num futuro melhor. Então, dificilmente vai achar uma parcela da população que seja tão parceira das polícias. Dificilmente vai achar uma parcela da população que compreenda nossas dificuldades, porque eles realmente estão ali no dia a dia, conversando, dialogando, buscando informações. Então, eu tenho uma grande honra de ser coordenador, é um privilégio ser coordenador dos conselhos, e eu só tenho que reverenciar essas pessoas que se dedicam voluntariamente. Aí, meu agradecimento ao senhor, mais uma vez, por essa iniciativa. Quero agradecer aqui em nome do Instituto de Segurança Pública. Quero também agradecer em nome da doutora Marcela Ortiz e desse agradecimento, nesse gancho, já dizer que ela está pedindo desculpas a todos, e aí os senhores conselheiros que estão aqui também. Ela estava preparadíssima para estar aqui hoje, mas, infelizmente, teve uma reunião da Cúpula da Segurança Pública, doutora Marcela Ortiz, Polícia Civil, Secretaria de Estado de Segurança Pública, Secretaria de Polícia Militar, e eles continuam nessa reunião até o presente momento. Eu estava conversando com a doutora para ver se daria tempo. Falei, agora começou o evento, não teve jeito. Então, ela está pedindo desculpas de não ter vindo aqui. Então, ela pediu para também agradecer ao senhor por essa iniciativa. Quero aproveitar também a senhora Larissa, que é assessora do deputado Márcio Alberto, que tem sido fantástico também o trabalho do deputado Márcio Alberto, que ele participa das reuniões do Conselho Comunitário e, quando não participa, os seus assessores estão participando. Então, nós nos esbarramos em algumas reuniões. O deputado Marcelo Odino, eu conheci na reunião do Conselho de Duque de Caxias, também é extremamente assíduo às reuniões. Então, tem nosso respeito, porque, num futuro, num momento, num passado recente, os conselheiros, muitas das vezes, me procuram. Falaram, o coordenador, Matheus, a gente não tem um reconhecimento, a gente não tem um devido reconhecimento, a gente gostaria que nós tivéssemos um olhar mais estreito, não só do Executivo Estadual. Então, os senhores colocando o mandato à disposição, colocando ali, realmente, a sua figura para participar dessas reuniões, o tempo dos senhores, precioso também, é algo muito significativo e que fortalece os conselhos, a presença do senhor, a presença do deputado Márcio Roberto, fortalece os conselhos e dá deferência a eles. Dá ânimo para que eles continuem a gente olhar para o lado na reunião de conselho e ter um deputado estadual participando conosco, é algo extremamente significativo, assim como eu fico feliz quando eu vou em outros municípios e vejo o prefeito, encontro magistrados, encontro membros do Ministério Público, segurança pública não vai se fazer só com polícias, a gente precisa dessa integração, a gente precisa dessa sinergia para a gente realmente possa avançar. Então, fica aqui o meu registro, o meu agradecimento e a todos vocês, conselheiros, eu acho que eu vejo que realmente a gente tem colocado um degrau por vez, a gente não atingiu tudo o que almejamos, nem esse coordenador aqui pessoalmente dos sonhos que eu gostaria de colocar em prática para os conselhos, tenho certeza que os senhores também têm outros, mas eu vejo avanço, vejo constância, eu vejo que pouco a pouco os conselhos estão cada vez mais sendo reconhecidos, já o seguro um fórum permanente que nós realizamos, nós temos aí o nosso grande regulamento, o nosso decreto, nós estamos no Consperge com os três representantes, agora temos um dia do conselheiro comunitário de segurança no calendário oficial do estado do Rio de Janeiro, então nós temos sim que comemorar, nós temos sim que agradecer, nós temos sim que sonhar também que a gente pode estar sempre avançando, é desafiador com esse crescimento da gente, até para o Instituto de Segurança Pública, de pensar algo para os senhores, talvez a gente já vem conversando, o fórum, um fórum que contemple 80 conselhos é algo hercúleo, então a gente vem pensando nas reuniões para o RISP, não é isso? Para que a gente possa fragmentar um pouco os conselhos, mas que a gente possa discutir ali com maior visibilidade dos senhores, com maior protagonismo dos senhores, no sentido de sempre de aprimorar e de avançar. Não vou me alongar, mas eu repito que realmente eu fico, eu como cidadão, fico muito satisfeito com esse reconhecimento, porque não é só eu estar na coordenação, mas eu vejo que são pessoas que realmente se dedicam, são parceiras e que merecem todo o nosso respeito e que bom que o deputado Marcelo Dino teve essa iniciativa, esse reconhecimento, então minha gratidão ao senhor, não só como coordenador, mas como cidadão. Acho que essa política pública, ela é muito importante e tenho certeza que vai perdurar durante muitos mais anos aqui no Estado do Rio de Janeiro. Viva os CCS, parabéns a todos vocês. Eu quero aqui pedir desculpa que eu gostaria de dar uma moção para cada conselheiro de todo o meu coração, mas nós só temos 12 por ano, são apenas 12 por ano, então para mim é uma honra, mas sinto-se homenageados com muito carinho, porque realmente vocês são pessoas diferenciadas, pode ter certeza do que eu estou falando, estou falando da boca para fora, porque depois de todo o relato que eu fiz aqui, falando da complexidade que é hoje, a questão da segurança pública, vocês são realmente heróis, heroínas, realmente faz a diferença. Quero saudar também minha esposa que está aqui, não apanho, não vou entrar em casa depois, hein doutor. Chamar agora, chegou um momento de nós chamarmos aqui os homenageados, que para mim mais uma vez quero dizer que é a honra de fazer essa homenagem a essas pessoas tão importantes realmente que estão à frente, que batalham. Eu vou chamar aqui o meu amigo Isaac Lima dos Santos, presidente do Conselho Comunitário de Belfor Roxo, uma cidade hoje, eu sou de Duque de Caxias, mas minha família é toda de Belfor Roxo. É uma honra, Isaac, sei que você é um guerreiro que nos ajuda sempre, que batalha sempre e que levanta essa bandeira. É uma cidade que eu tenho um carinho tão grande que é exatamente Belfor Roxo, onde, conforme eu falei, a minha família quase toda mora ali e para mim é uma honra poder estar te homenageando nessa batalha, nessa luta realmente salabuta que você vai ver em desbravando junto com os demais. Vou chamar aqui o cara que, agora que defende a minha cidade, Jerônimo Santos, calçada, presidente do Conselho Comunitário de Duque de Caxias, ISP 15, uma honra, do Conselho Comunitário de Segurança, a sua honra, a sua honra, a sua honra, chamar agora o Major PM Gustavo Castanheira Matheus, coordenador dos Conselhos Comunitários de Segurança, do ISP, esse órgão tão importante com certeza dar sempre um norte para que os nossos policiais, secretários, delegados, coronéis, nossos policiais, todos eles possam realmente ter um norte e saber como proceder da melhor forma possível para trazer realmente a segurança para a sociedade. como a doutora Marcela não está presente, ela realmente está em um compromisso muito importante, nós estamos aqui, mas ela está lá trabalhando e guerreando por nós. Eu vou pedir à doutora Inamara que possa receber no lugar dela, vai ser uma honra. gente, então eu quero aqui mais uma vez agradecer de todo o meu coração a todos vocês, para muitas pessoas, eu tenho certeza que esse momento é um momento ímpar, um momento muito importante, para mim está sendo e tenho certeza para vocês também. Saudar as guardas também, também são voluntários, também fazem um trabalho sensacional, nós temos diversos lá na cidade de Tuto de Caxi, espalhado pelo Rio de Janeiro e conforme eu falei, o trabalho voluntário ele é diferenciado, quem faz esse, o trabalho voluntário faz com amor, com carinho, então para mim é uma honra muito grande. finalizando, gostaria de agradecer a presença de todos e relatar o nosso respeito e admiração aos homenageados de hoje. Também não poderia deixar de agradecer aos profissionais que contribuíram para que esse evento pudesse acontecer. Vocês são importantes, a nossa equipe, a todas as pessoas que estão direto e indiretamente envolvidas. Agradecer ao meu presidente, Rodrigo Bacelar, realmente vem fazendo um trabalho sensacional aqui nessa casa e nós precisamos, o Legislativo tem o seu papel muito importante, eu me lembro que quando nós fomos desbravar e melhorar a questão do salário dos nossos policiais, o Legislativo tem um papel importantíssimo, a gente conseguindo tirar o salário dos nossos policiais, por exemplo, da Polícia Militar o segundo pior salário do Brasil, passamos para o terceiro melhor do Brasil, já estou brigando com o governador pedindo parcelamento daquelas parcelas que foram para trás do meu gabinete, o pedido da reposição salarial e é uma guerra. Como eu sempre falo, a guerra só acaba quando o último soldado se entregue e morre. Como nós estamos de pé, guerreando, eu tenho certeza, certeza em Deus, primeiramente, que nós vamos evoluir, vamos crescer cada dia. E como disse, vamos pavimentar uma estrada muito melhor para que esses jovens que aqui estão possam ter dias melhores do que os nossos. Não tendo mais nada a tratar, declaro encerrada a sessão. Obrigado, que Deus abençoe a todos e leve de volta para casa. Aplausos. 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 Aplausos.